Olá, meu nome é Alexandra Grande. Meu nome é Bethane Tihana. E eu sou Zâmbia. E a nossa irmã Palestine não coube no enquadramento. E o Tragédia de hoje é sobre desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade, o nome que você preferir. Mas no céu tem desenvolvimento sustentável? Olha, no céu tem pão. Desenvolvimento sustentável eu não sei. Mas, irmão, o que é desenvolvimento sustentável? Conta pra gente. Sabe aquele diagrama de Venn? Não, ninguém é de exatas. Aquele do negro, que tem uma bolotinha aqui, uma bolotinha aqui, uma terceira bolotinha. Sei, sabe? Ainda é igual a do meio, né? Aquela que você não truca. Aquela que a gente deixa. Exatamente. Aqueles olhos que ficam. Então, voltando. A sustentabilidade é quando a gente tem no encontro essas três bolinhas. Quando a gente consegue o encontro entre aquilo que faz bem para o meio ambiente, aquilo que faz bem para a sociedade, para o social, e para a economia. Aquilo que é economicamente viável. Então, quando eu falo que algo é sustentável, não é só algo que faz bem para o meio ambiente. Se eu tiver algo que faz bem para o meio ambiente, mas que é muito caro, ou que faça mal para um ser humano, que explore uma população, um mão de obra semestrava, isso já não é mais sustentável. Certo. Isso é apenas ambientalmente correto. Então, se uma coisa, ela é para o desenvolvimento, só da visão econômica, ela pode ser também sustentável? Ela é realmente sustentável? Então, eu acredito que não, porque quando você tem uma sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, ele se baseia no fato de você respeitar o meio ambiente como um todo. Quando a gente procura o desenvolvimento, a gente não está, entre aspas, respeitando, considerando o meio ambiente, ou nos considerando parte do meio ambiente, e a gente passa por cima disso para fazer as atividades que o homem busca para se desenvolver. Sim, então você está falando também do comportamento social, de como as pessoas... Sim, e também digo numa questão de economia, em de fazer a economia funcionar, em de produzir investimentos para a economia, por exemplo, comprar áreas, etc. Comprar áreas, fazer projetos de fábricas ou de usinas, enfim, any coisa de dentro da nossa sociedade que podem não ser tão sustentáveis assim. Então, a gente pode resumir o vídeo de hoje dizendo que a sustentabilidade é uma tragédia e ela não existe enquanto a gente viver numa sociedade capitalista, mercantilista que visa o máximo de louco, é isso? É isso. Acabou o vídeo, eu vou sair com a minha vida aqui. Ah, é isso. Desses produtos que não são sustentáveis, que não, que não é, como é que eu vou dizer? Não desenvolvem ecologicamente É, dos produtos. O nosso processo. É, como por exemplo... Que é aquele meio ambiente, que... Como por exemplo, o que a gente está falando, o comportamento a gente fala no indivíduo é uma coisa muito entre atos e simples. Mas quando a gente fala a nível mundial, a gente pensa, por exemplo, o que o nosso excelentíssimo presidente falou esses dias... O nosso experimentíssimo. O experimentíssimo presidente falou hoje, inclusive até merda, é... Até merda, é... O meio ambiente, né? Mas ele, nem isso. É, a questão é... Ele falou hoje, em relação à Noruega querer também acabar com o apoio, né? A doação que ela faz pro Brasil no profundo da Amazônia. Depois da Alemanha, tá cancelado. A Noruega também falou que quer cancelar. Então, assim... Ele simplesmente respondeu dizendo que... Ah, eles caçam baleias, eles fazem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vão plantar árvores, pega esse dinheiro, vão plantar árvores na Alemanha. Ou seja, o nosso presidente fez o favor de dizer... Quer dizer, o nosso nome, de vocês. Ah, louca. O presidente disse, fez o favor de dizer que eles agora têm que se responsabilizar pela parte deles e, porque eles não fazem, ele também não deveria fazer. A quinta série B está de parabéns. É engraçado isso que acontece, porque se a gente for olhar como que todos esses comportamentos, essa questão do hábito, da consciência que você trouxe, se a gente olhar o jeito como que a gente aprende sobre o meio ambiente, como a gente cria a nossa relação com o meio ambiente, é daí que surgiu. Porque, hoje em dia, quando você para pra pensar em educação ambiental, quando você para pra pensar em ensinar as crianças e os adultos e as pessoas da comunidade e da sociedade em como interagir e em como se relacionar, é um jeito muito esquisito, porque, às vezes, a gente pega essa área individual de criar hábitos e a gente dá um foco muito grande nela. A gente acaba esquecendo do social e de que a gente não está sozinho. Existem diversas empresas, existem diversas instituições, e cada um de nós, cada uma dessas empresas, cada uma dessas instituições, performam um tipo de impacto diferente. Então, a gente acaba, às vezes, esquecendo e focando um pouco muito mais nessa parte individual do que na parte do geral. E, hoje em dia, está surgindo um tipo de educação ambiental que busca juntar e criticar essa postura conservadora da maneira como a gente passa esses conhecimentos. De que, por exemplo, vai ser só separando o meu lixo que eu vou salvar o mundo. Não, você vai fazer uma grande diferença. Mas também não é só isso. Não é só na nossa casa. É uma coisa que é construída, né? A gente vai construindo. Por exemplo, a própria relação do veganismo. Existe toda uma questão que tem pessoas que são veganas, vegetarianas, que se dizem que são processos, e as pessoas que ainda continuam consumindo carne. Existem as pessoas que têm... É a questão da consciência. Eu acho que o mais importante é a questão da gente criar a consciência ambiental, a consciência sustentável. Porque a gente está tão inserido nesse contexto capitalista que a gente não tem realmente essa consciência. A gente não nasce com essa consciência. A gente não desenvolve ela durante o nosso crescimento. E quando algumas pessoas tentam quebrar esse sistema de alguma forma, existe uma resistência muito forte em relação a isso. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que falam ah, eu sou anticapitalista, parará, parará, parará. Mas quando a gente vai falar de uma questão sustentável, por exemplo, veganismo, a gente vai falar de ecologia, de questões ambientais, a pessoa tem uma resistência a isso. E principalmente em relação a... Como é que eu vou dizer? A desdenhar da causa, por exemplo. É, você ser vegano e você não ser anticapitalista é um pouco contrassenso. Exatamente. É uma coisa que não faz nenhum sentido. É difícil você tentar salvar... Assim como existem... Você não explorar os animais dentro desse sistema capitalista. Não dá. Não faz sentido. Não bate. Mas então o que a gente faz? Porque a gente está colocando... Falando da culpa do outro, está falando da nossa culpa, está falando da culpa do indivíduo, está falando da culpa do nível global. E o que a gente faz? Gente, de quem é a culpa? E agora, de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ah, desculpa. Aí vem que é uma questão. Gente, pra que a culpa? A única coisa que a gente deve fazer agora é tentar reduzir os danos. E reverter. Vamos fazer uma outra já. Nossa, eu ia economizar tanto dinheiro de terapia com isso. Tanto. Ih, que eu meti operador. Ih, que eu meti operador. Tá, e o que a gente faz com essa culpa? A gente está dizendo que, ah, só porque existem as empresas que estão lá fazendo e destruindo tudo, a gente não vai mais fazer e se preocupar com as ações que a gente pode ter? Não estamos dizendo isso. estamos dizendo que a gente precisa criar uma consciência e a gente precisa pensar que mesmo nós fazendo o nosso individual, mesmo a gente comprando canudinho de metal, isso daqui não vai adiantar sozinho. A gente precisa também ter as posturas de buscar, cobrar medidas do governo. É pegar esse canudinho de metal e enfiar na goela do velho da van. Exato. Que a gente faça mais pelo meio ambiente assim. É isso que a gente precisa fazer. A primeira coisa que a gente já está fazendo é parar pra pensar o que a gente deve fazer. Porque se você parou pra pensar sobre isso é porque você teve, entre aspas, um certo privilégio de parar pra ter essa consciência. Porque em função de tudo que a gente está vivendo hoje em dia é até um pouco complicado, porque está apertando, a gente tem que realmente ter essa consciência ambiental e sustentável, mas também a gente está vivendo um grande caos econômico que ou você sobrevive ou você para pra pensar. e se você realmente conseguir chegar, parar pra ouvir esse vídeo e essa mensagem chegar pra você e você está pensando a respeito do que você pode fazer, no que você pode fazer na sua capacidade, na sua possibilidade, então, meu amor, isso já é um grande passo. Então essa questão da culpa é de não ficar parado no lugar da culpa. é de primeiro pensar, se questionar, botar isso pra frente e tentar ver o que você pode fazer nos mínimos possíveis. Então, eu acho que a tragédia é isso. A tragédia é a gente conseguir parar no meio desse caos que a gente está vivendo e ver o que a gente pode fazer pra mudar isso tudo, sabe? Eu acho que a tragédia está nisso. A tragédia não está na sustentabilidade em si, porque eu acho que na nenhuma tragédia a gente pretendo parar de cortar árvores ou então a gente parar de queimar. Eu acho que a tragédia é muito pelo contrário. A tragédia é o que está acontecendo, sabe? E a tragédia da sustentabilidade é mais sobre o que permeia ela do que ela. A forma como ela é vendida, como ela é veiculada, como essa ideia passa pras pessoas. Exato. Eu acho que a tragédia está no que a gente sente com a ideia de sustentabilidade. E não ela em si. A gente fica com a consciência tranquila, mas as coisas não estão tão tranquilas assim. Bom, era só isso que a gente tinha pra dizer hoje e a gente vai tentar sair. Vai, vai por aqui. Não, vai lá? Por ali. Eu não sei. Ai, eu não vou dar por baixo. Você sabe o que esse canudo é pelo metálico que eu vi de dar um... Ai, de dar uma embalagem de plástico. Ai, nossa, mas você não vai salvar o mundo porque é uma embalagem de plástico. Mas é um canudo. Eu uso esse canudo o ano inteiro. Conta, vale? Você sentiu uma tacada. Também, entendeu? E ele já tirou tudo. Enfim, foi uma questão aqui que eu achei. Temos no nosso vídeo? Temos. Temos.